Já estamos de volta mais uma vez aqui com o Mistureba Mesclada pela Cabaré Rádio. Vamos de bloquito 5. Valeu, meu grande amigo Luiz Cefé. Valeu, Lulu. Participe mais vezes aqui do Mistureba, véi. E lembrando que se você está ouvindo hoje na Sexta Chefeira, a porradaria come no Viu Metal daqui a pouquinho, às 22 horas, também conhecidíssimo como 10 horas da noite, ok? E ramo que ramo de bloquito 5 com mais um bloquito misturebático e mescladaço para vocês. Vamos abrindo com Crystal Casos, é isso, Xeraba? Castelo de Cristais, é isso? Crystal Casos. Logo depois tem Motorhead e fechamos com Seuss in the Bench's. Salmo que ramo, com certezamente. Daqui a pouco a gente volta.